Não haverá voos até às 14h locais de quarta-feira, 19 de julho, no maior aeroporto da ilha italiana da Sicília. O aeroporto de Catania está encerrado devido a um incêndio. O fogo terá começado no resto do chão por volta das 23h30 de domingo, antes de se propagar ao primeiro andar do terminal de partidas. O aeroporto foi evacuado. O fumo invadiu todas as instalações. Os voos serão desviados para outros aeroportos da ilha, principalmente para Comiso.